Cearense de Alto Santo faz apelo, deixe o presidente Jair Bolsonaro trabalhar. Aí vai mano a mano como voto, né? Você vê, ó. Aqui é no estado do Ceará, na cidade de Alto Santo. Deixa eu mandar aqui um recadinho aqui, padre. Deixa eu te perseguir nosso presidente. Quanto mais você percebe, pior fica a situação de vocês, entendeu? Nosso presidente quer trabalhar e vocês aí do Estado quer trabalhar? Faz isso, não. Fica pior pra vocês. Se você apoiar direitinho aí e levar aí como se diz o ditado dentro das... Aí vai mano a mano, né? Você vê, ó. Aqui é no estado do Ceará, na cidade de Alto Santo. Até o povo de Alto Santo já tá com o Bolsonaro, tá bom? E o povo que... Bom, apoia o homem. Trabalha direitinho, faz seu trabalho aí que dá certo. Viu? Agora, enquanto mais você apoia o homem. Quanto mais você... O presidente tem. Mais seguidor o presidente tem. Até Alto Santo no estado do Ceará já tá com o presidente Bolsonaro. 22 neles. Tem. Mais...